Você sabe que a gente tá longe daquele tempo, aquele tempo em que o mercado de trabalho era dominado pelos homens. Eita, graças a Deus, que hoje em dia a coisa mudou bastante. Hoje a maioria das mulheres trabalha fora, né? Eu fico muito orgulhosa de você, viu, mulher que trabalha e que sustenta sua casa e que é guerreira. E muitas das mulheres hoje têm um foco prioritário que é a construção da carreira, né? Essa mudança toda social trouxe uma consequência em relação ao planejamento familiar também. As mulheres estão engravidando mais tarde por conta disso, né? Porque se preocupam bastante com a profissão e muitas delas depois dos 40 anos de idade. Existe até um dado estatístico do Hospital das Clínicas de São Paulo que revela que a cada seis gestantes atendidas lá, uma tem mais de 35 anos. Pra gente ter uma ideia do que isso representa, na década de 70, comparativamente aos dias atuais, essa taxa era de uma em cada 20 mulheres engravidadas após essa idade, né? Dizem que é perigoso engravidar depois de uma certa idade. Eu quero saber qual é a idade limite. E se tem algum risco em engravidar após os 40 anos. Por isso que o doutor Gustavo Torino, de oncologista, vai ajudar a gente nessa missão. Tudo bem, doutor? Tranquilo, Lu. Uma ótima quinta, viu, doutor? Pra todos nós. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar com os riscos, então? Tem risco ou não tem risco? Vamos começar, Lu. É verdade isso, tá? Eu costumo falar para os pacientes quando estão durante consultas, assim, a idade social hoje adequada pra se engravidar acabou virando isso. Pela construção da carreira, pelos cuidados. A pessoa quer se firmar, depois vai diferentemente do que era antigamente. Então, a idade social ficou dissociada da idade biológica ideal. A idade biológica, como um termo geral, como se falou no estudo, por que 35 anos? Porque dos 18 aos 35, a idade que é a melhor idade reprodutiva da mulher. Porque o nosso útero tá mais fértil, seria? Tanto o útero, ele tá mais, vamos dizer assim, isento de alterações. Doenças como o mioma, por exemplo, é muito característico, mais comum depois dos 30 anos. A própria produção dos óvulos é mais adequada, porque é uma célula, vamos dizer, mais madura. Não é nem aquela célula muito jovem e nem aquela que já tá passando da hora de ser usada. Então, a qualidade da célula é melhor, tanto que reflete nos índices de incidência de síndrome de Down. Uma coisa que a gente fala, olha, se você tem boa saúde, se tá tudo bem, é óbvio, você pode ter sim uma gravidez muito saudável depois dos 35 até os 40 anos. Os riscos são maiores. A gente fala assim, vamos comparar uma mulher de 40 anos com uma mulher de 25 pra ter filhos. Assim, as duas podem ter duas gestações completamente saudáveis e normais. Mas a chance dessa mulher de 40 ter, por exemplo, pressão alta na gravidez, diabetes e outras possíveis complicações é um pouco maior. Não quer dizer que ela vai ter. Os riscos são mais para a mulher ou para o bebê? Na verdade, para as duas coisas, né, Lu? O índice de parto prematuro, por exemplo, pela e pelo envelhecimento do corpo da mulher é maior. Então, aumenta o risco do bebê, por consequência. Diretamente, as doenças sindrômicas genéticas, como a síndrome de Down, começam a aumentar a partir dos 35 anos de idade. E o aumento, assim, a frequência de acontecimento é maior quanto mais velha for a mulher. Então, uma mulher de 36 já tem um risco um pouquinho maior. Uma mulher de 42 já tem um risco bem maior do que a de 36. Isso não quer dizer que o neném vai nascer com síndrome de Down. Mas o risco é maior. Não sei se é uma teoria, se é uma crença popular, eu sou leiga no assunto, mas de que diz que a mulher, quando ela já tem o filho antes e depois dos 40, ela pensa em ter o segundo filho, aí tudo bem. Não, o risco é o mesmo. É o mesmo risco. É o mesmo, independente do número de filhos. É uma incidência estatística que existe. Então, assim, qualquer mulher, em qualquer idade, pode ter um neném com síndrome de Down. É uma doença, é uma falha genética que foi gerada naquela fecundação. Só que esse risco se mantém muito estável entre os 18 e os 35 anos. A partir dos 35, o risco começa a aumentar. Sendo maior no último ano antes de você estar na menopausa, que não engravidaria mais. Então, chegando até 15%. Mas 15% é bastante com relação à idade ideal, que é 0,11%. Só que o risco ainda é muito maior de ter um neném normal. 85% das vezes o neném não vai ter nada. E também é mais difícil da mulher acima dos 40 engravidar, né? Já começa a ficar mais difícil. A fertilidade começa a diminuir a partir dos 35 e pode acontecer, sim, uma dificuldade. Tem que fazer o que? A lua aí depende da causa. Porque se for uma causa, por exemplo, do funcionamento hormonal dela, fica difícil, mas é difícil a gente resolver. Ah, se for uma falha de ovulação, se for um mioma, se for uma outra doença concomitante, você trata essa doença e pode conseguir a gravidez. Doutora, eu tenho certeza que lá no teu consultório deve receber algumas pacientes com a idade acima dos 35, acima dos 40, que querem, tem o sonho de engravidar do primeiro filho. Aí que tem vários medos, né? Esses medos todos aí, dessas complicações todas para elas e também para o bebê. Mas existe alguma vantagem? Tem aí no fundinho alguma vantagem de se engravidar depois dessa idade ou não? Lu, a vantagem é a estabilidade social que você atingiu, que você está em uma idade mais madura, você pode se preparar um pouco melhor para cuidar de um neném, que muda radicalmente a vida da mulher. Então, esse preparo, essa vantagem existe. Você fala assim, olha, eu vou conseguir programar e dar tudo que eu quero dar para o meu filho, que às vezes eu não tive, minha mãe não teve esse preparo, esse cuidado antes. Essa é a vantagem. Do ponto de vista biológico, médico, não tem muita vantagem não. Não tem muita vantagem não. Não, dos 18 aos 35 sempre vai ser a melhor idade para engravidar. Mas vamos supor, engravidou, está lá feliz da vida, engravidou, está tudo ok, teoricamente com o bebê e com ela. Quais são os cuidados? O que ela tem que se preocupar uma vez que ela engravidou nessa idade acima? É, o cuidado, hoje a gente fala muito do ácido fólico, de se suplementar ácido fólico para as mulheres antes da gravidez, um mês antes mais ou menos, já começam a usar. O que é o ácido fólico? O ácido fólico é, vamos dizer assim, é uma vitamina, vou falar popularmente como a pessoa conhece, que evita anemia. Mas a gente sabe que mulheres com deficiência de ácido fólico têm um risco aumentado de que o bebê tenha uma malformação do sistema neural dele. Então, se você repõe ácido fólico e deixa na quantidade ideal, você diminui esse risco. Depois dos 35 anos, aumenta esse risco. Então, programar a gravidez, passar a fazer os exames todos que tem que fazer, se cuidar em ter que usar o que a gente precisa, como ácido fólico, por exemplo, e se manter saudável até lá. Isso é o mais importante. Você pega uma pessoa que fuma, que bebe, que está acima do peso, que não faz atividade física. Aí piora tudo isso, né? Tudo isso vai aumentar mais ainda o risco dela. Se é uma pessoa que chegou, se cuida, mantém peso, mantém dieta, não é hipertensa, não tem diabetes, não fuma, tudo isso vai colaborar para que ela tenha uma gravidez mesmo, depois de 35, saudável. Saudável. Agora, quanto menos ela se cuidar, pior vai ser. Doutor, o ácido fólico a gente sabe que a gente encontra em alguns alimentos, né? Principalmente em alimentos de coloração verde escuro, como brócolis, couve, enfim. Mas neste caso é uma suplementação, é uma cápsula? Extra, é um comprimido que a gente usa. Porque a alimentação não seria o sede, né? Às vezes a alimentação, no Brasil, inclusive, há alguns anos o governo já decretou que as farinhas, por exemplo, sejam acrescidas de ácido fólico. Porque existe uma ingesta inadequada de alimentos que contenham isso e muitas pessoas tinham uma deficiência. Então, para a gravidez, quando a pessoa está indo ao médico e programa ficar grávida, a gente suplementa antes de engravidar. A Tereza ligou aqui um beijo para você. Tereza, ela tem 49 anos e ainda menstrua. Ela corre o risco de engravidar? Corre. É? Mas se engravidar, corre também o risco desses, de uma gravidez complicada. É, vai ser uma gravidez considerada de maior risco. Vai depender dos fatores que ela já tem, como eu falei. Se ela tem pressão alta de diabetes, essas coisas, o risco é pior. Se ela é saudável, uma gravidez de 49 anos, embora não seja tão comum, pode ser tranquila. A gente tem aí uma... Eu quero agradecer, inclusive, o pessoal do Facebook que assiste também o nosso programa. E a Merico Matsuoka Bento, ela engravidou com 42 anos de idade. Então, eu até selecionei a tela. Se a produção puder colocar a tela cheia aí para a gente ver. A Merico, ela relatou, sabe, doutor? O que aconteceu? Ela diz assim, olha... Lu, tudo bom? Curto muito o seu programa. Muito obrigada, Merico. Mas não dá para assistir inteiro, né? Amanhã você vai falar sobre gravidez após os 40 anos. Me casei com 36 anos, tive dois abortos espontâneos e minha filha nasceu quando tinha 42 anos. Hoje ela tem 25. É linda, é amiga, inteligente, arquiteta e só me dá orgulho. Que bonitinha. Eu tive uma gravidez de alto risco. Tive placenta prévia, consangramento e repouso durante quase toda a gravidez. Tive medo de ter filho excepcional, mas graças a Deus tudo correu bem. Esse também seria mais um problema, essa placenta prévia, porque ela engravidou com 42 anos. É, isso pode acontecer. Aumenta um pouco o risco. A placenta prévia é aquela placenta que está baixa. Que não ficou bem colocada, ela grudada na região mais alta do útero. E isso pode causar, sim, parque prematuro, hemorragias grandes e graves. E é um cuidado que tem que ter. Não dá pra gente comentar totalmente, porque se ela teve dois abortos e nesses abortos precisou fazer curetagem, o fato de ter mexido o útero, ter feito a curetagem, pode, vamos dizer assim, machucar um pouquinho ele por dentro e aumentar o risco também. Mas pode acontecer espontaneamente depois dos 35 anos também. O risco é um pouquinho maior da placenta não se formar exatamente no lugar que deveria. Agora, a questão dos dois abortos, aí é o que a gente sempre fala. Hoje se valoriza muito o aborto, porque a pessoa quer ter três filhos, ou dois filhos hoje, e tem lá um aborto inesperado, aquilo impacta muito emocionalmente pra ela. Minha avó teve 11 filhos. Nossa! E teve três abortos no meio. Então era assim, ela engravidava, ah, não deu certo, perdeu, ah, vou ter outro. Então hoje, a gente sabe que aborto não é uma coisa rara. Isso até é um alerta pras mulheres que sempre tem essa carga emocional, ela teve um aborto, um aborto espontâneo que acontece, esporaticamente, não indica problema nenhum. E pode acontecer em qualquer idade, como no caso dela, que aconteceu depois dos 36. Tanto que ela teve uma gravidez normal depois, aos 42. Agora, se a mulher acima dos 40 também já tiver um mioma, daí já dificulta por completo. Dificulta mais. Não vou dizer por completo, porque depende do tipo de mioma, tamanho dele, localização. Quanto mais coisa tem, mais fica ficando. Com certeza, vai ficando mais difícil de engravidar e pode complicar mais a gravidez. Mas olha a Andrea, que ligou também um beijinho pra você. Andrea, ela tem 34 anos, tá jovem? Ainda tá numa idade ótima. Pra engravidar, tá numa idade ótima, né? Ela disse que ela tem a prolactina alterada. Ela pergunta se ela consegue engravidar. Consegue, existem tratamentos, né, Lu? A prolactina é o hormônio que a mulher produz durante o período de amamentação que produz o leite. E fica alterada mesmo, não estando gravidada? Não, então, só se ela tiver um problema específico. Existem alguns remédios que podem alterar a prolactina. E existem algumas outras doenças que também levam a alteração. Existe o que a gente chama de hiperprolactinoma, que é um tumor benigno que aumenta a produção de prolactina. E aí você tem que tratar. Olha, se tem esse tumor, às vezes precisa tirar. Se for por outro motivo, você usa remédios pra baixar isso. A prolactina, como é um hormônio relacionado à produção de leite, ela acaba interferindo nos outros hormônios. Então a pessoa pode ter irregularidade menstrual e não ovular por causa da prolactina. Então isso tem que ser corrigido. Mas é possível se engravidar tranquilamente. Você sabe que dessa conversa aqui com o doutor Gustavo, eu tirei algo que eu achava que era mito. Mas que o doutor me... talvez também pra você. Que a mulher que já tem filhos, ou que já teve filhos antes dessa idade considerada de risco, né? Pra nova gestação. Ela não teria problema algum. Então vamos supor, se você com 20 e tantos anos, ou até os seus 30 anos, você já teve lá seus dois filhos? E pensem lá, com seus 40 anos, ter mais um ou dois? Se ausentar desses riscos todos, né? Da idade pra gestação. Eu achava que a mulher não teria mais risco. Já teve, o corpo já tá preparado. Mas não, doutor Gustavo. O risco é o mesmo, independente de você já ter tido filhos ou não. Passou dessa idade... Vamos dizer assim... A gente não tá velho, né, Lu? Os 45 anos, nós somos jovens, tá? Só que as nossas células já têm um processo de maturação diferente. Então o risco tá ali, independente do número de filhos. Agora, se você dizer, ah, por dentro a gente não tá muito bem, entendeu? É injusto isso, porque os homens com 90 anos ainda tão fabricando, né? Tão, ainda tão fabricando, é isso aí. Agora, outras conversas, como é que fabrica? Aí outra história. Outra história. Aí entra o azulzinho aí no meio. Ah, com certeza. Foi um grande avanço pro homem, né? Exatamente. Exatamente. Já havia muitos problemas. Agora tem que bolar uma pílulazinha pra mulher se manter fértil, né? Até seus lá 50... Você viu, durante essa semana foi divulgado as primeiras pesquisas de transplante de útero. Olha, sério? Eu não sei até onde vai dar isso, até onde vai ser tão importante isso. Mas já começou a ter algumas pesquisas e já teve alguns casos de sucesso lá na Europa com transplante de útero. Vamos ver o que vai dar pra frente. Excelente, excelente. Adorei nossa conversa. Semana que vem vamos falar de aborto? Vamos lá. Aborto espontâneo. Às vezes a mulher engravida é a primeira vez e fica triste demais porque perdeu o filho. Por que isso pode acontecer, né? Ou então já teve vários filhos e acaba perdendo lá na frente. Por quê? Vamos falar sobre isso, tá bom? Obrigada, doutor. Imagina. Um ótimo final de semana. Pra todos nós. Obrigada.